graça e paz povo de deus abençoado aí do nosso canal pr.demiro povo que tem aí nos visualizado povo que deus tem selecionado e mais uma vez queremos aqui ministrar uma palavra de deus ao seu coração aqui em são sebastião do anto no monte onde temos buscado onde temos clamado onde aqui vidas tem sido grandemente abençoada muitas árvores bonito lugar paisagem né e depois de muitos dias sem vir a este lugar para falar com deus hoje estamos aqui desde as cinco e pouca da madrugada orando clamando a deus e já com mais de uma hora de oração eu gosto de ministrar uma palavra que deus ministrou no meu coração neste momento uma revelação porque às vezes oramos clamamos clamamos e não vem aquela revelação quentinha de deus mas quando vem a gente deve de estar fazendo como estou fazendo que agora estou postando justamente porque eu tenho certeza que vai valer para muitas pessoas bom que revelação é esta é muitos segredos na oração muitos segredos e deus neste momento deus me revela sobre o segredo da resposta que às vezes nós não temos prestado atenção já falei em outros vídeos sobre essa palavra mas hoje com mais precisão deus me traz uma revelação nova a importância da resposta da oração tá entendendo orar é bom demais clamar é bom demais mas muitas das vezes nós estamos perdendo na resposta entendendo aqui neste lugar que eu estou mostrando aqui eu oro aqui desde o dia desde junho de 2003 vai para 15 anos agora em junho próximo entendendo 15 anos de oração amados e com isto a gente vai adquirindo resposta adquirindo experiências é tremenda né vai adquirindo porque quem ora tem resposta verdade é esta quem ora tem intimidade com deus quem ora tem a presença de deus quem ora vai receber coisas que muitos que às vezes não tem nem noção é muita coisa que acontece que acontece de uma pessoa que ora clama a mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe inúmeras promessas sobre aqueles que oram isso é fortíssimo bom mas o segredo agora mesmo estava aqui orando a deus a um segredo muito forte na oração mas mais forte ainda na resposta da oração e entendendo e quando eu orava aqui eu pensei senhor eu preciso de uma resposta ainda que essa resposta seja não porque a bíblia diz que seja o vosso falar sim sim ou não não porque o que passar disso é de procedência maligno então nós sabemos que o nosso deus não vai agir como maligno não deus não vai agir do jeito que o maligno age né o maligno ele às vezes às vezes sim às vezes não depende é assim que o maligno age a resposta do maligno é ele é desse jeito né às vezes vai dar certo às vezes não tá entendendo Deus ele é totalmente contrário ele vai dizer sim na hora de dizer sim e não na hora de dizer não e às vezes ele não vai responder nada tá entendendo percebemos que tem hora que a gente ora e que a resposta vem imediato sim você ora por exemplo para comprar um carro para comprar uma casa para fazer algum negócio e rapidinho você faz aquele negócio é porque Deus disse sim tá entendendo agora tem hora que você ora 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 e nada acontece porque Deus disse não e precisamos de entender isso irmãos o mais rápido possível para que nós não perdemos tempo falando 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 sendo que talvez a resposta já veio nós não entendemos a resposta eu gosto de dizer para você que ora você que é uma mulher de Deus que ora comece prestar atenção nas respostas das nossas orações muitas das vezes nós pensamos que Deus disse sim para todas as orações mas não é bem verdade Deus ele disse sim ou disse não o nosso Deus ele não ele não é responsável em dizer sim porque você quer que ele dize sim ele não é responsável em dizer não porque todo mundo disse não porque muitas das vezes Deus disse sim e todo mundo disse não tá entendendo? o sim do homem e o sim de Deus tem uma diferença muito grande quantas coisas que Deus disse sim para mim e a igreja inteira o povo inteiro todas as pessoas que relacionam com a igreja disse não mas esta é a revelação de Deus para mim e para você tá entendendo? é sobre isso que eu quero ministrar no seu coração neste momento talvez tem coisas que e a gente tem maneira de buscar resposta talvez em algumas coisas mas tem hora que tudo disse não e Deus disse sim e tem hora que tudo disse sim mas Deus disse não temos que ficar muito atento com isto para que nós não entramos em dificuldade com o nosso próprio Deus tá entendendo meu irmão? temos que ter muito cuidado porque tem hora que as circunstâncias dizem não e Deus disse sim então precisamos buscar a revelação buscar a presença orar mais tá entendendo? em nome de Jesus que Deus abençoa a sua vida mas esta é a revelação de Deus preste atenção na oração que você está fazendo mas preste também atenção na resposta que você tem obtido na oração as vezes é sim, as vezes não e se nós errar neste momento não adiantou nada orar tá bom? se você errar na resposta se você não entender a resposta da oração você vai entrar em crise espiritual se você não entender a resposta da sua oração você vai viver em crise espiritual tá entendendo? e eu quero que você comece a prestar atenção na resposta de Deus nas suas orações e eu tenho certeza que Deus falou comigo como falou com você e como vai falar com quantas pessoas que você compartilhar este vídeo neste momento grande abraço Deus abençoe sua vida tenha um bom dia boa noite xalão xalão Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus amém abraço 3 3 4 5 1 4